Como que o episódio 6 da série The Last of Us conta mais do jogo The Last of Us Parte 2 pra gente? Cuidado que aqui tem spoilers do começo do jogo e do episódio. Nesse episódio, o Joe e a Ellie chegam em Jackson, uma cidadezinha que tem um grupo de sobreviventes ali no estado do Wyoming. Lá eles encontram o Tommy, que é o irmão do Joe, e a Maria, que é a esposa dele. Só que uma coisa muito legal é que em The Last of Us Parte 2, o segundo jogo, a gente tem muito mais detalhes dessa cidade. E esses detalhes foram recriados de um jeito até assustador na série. O salão com as luzinhas, por exemplo, é igualzinho ao da cena da festa de The Last of Us Parte 2. A gente vê as casas que, se não são iguais, são muito parecidas com as que o Joe e a Ellie ficam no segundo jogo. E a égua que acabou de nascer e que a Ellie vai lá conhecer é a Shimmer, que é a égua que ela ganha depois. E tem uma personagem que aparece ali que eu quero opinião de vocês. Aquela que tá olhando a Ellie no salão é a Dina? Eu tenho a impressão muito forte de que é ela, e é uma personagem muito importante do segundo jogo. Comenta aqui quais outros detalhes de Jackson você pegou nesse sexto episódio.